Música Vai minha tristeza Diz a ela Que sem ela Não pode ser Diz-me Numa prece Ela regresse Porque eu não posso Mais sofrer Chega De saudade A realidade É que Sem ela não há paz Não há beleza É só Diz-teza É a melancolia Que não sai de mim Sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Os peixinhos A nadar Porque os beijinhos Que eu darei Na sua boca Vai Dentro dos meus braços Os abraços São De ser milhões De abraços Apertado assim Do lado assim Pra o lado assim Abraços E beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar Pra esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver assim Não quero mais esse negócio Que você ilude de mim De você viver sem Que coisa linda Que coisa linda Não quer mais essa Que coisa linda Com a cabeça Sem ter fim De você viver E vem Esse negócio É Se você De você De você Que coisa linda Vai minha tristeza e diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos a nadar Do que os beijinhos que eu ganhei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São de cem milhões de abraços Apertado assim O lado assim O lado assim A lado assim Abraços e peixinhos E carinhos e carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver assim E aí Ai, meu challenging Pra acabar com ele Após a Nelson Anemia Dos meus braços Sem立 bytes Tchau 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 Obrigado.